Oi, eu sou a Isabela Martim e nesse vídeo eu vou te dar alguns motivos pra você treinar em casa utilizando o ACFit 2. Quem me acompanha aqui no canal há um tempinho e também lá no Instagram já sabe que eu sou super adepta aos treinos em casa e eu utilizo pra fazer esses treinos a plataforma do ACFit 2. Eu tenho dois vídeos aqui no canal explicando um pouco mais sobre essa plataforma, tanto o ACFit 2 quanto também uma modalidade dentro do ACFit chamado Burn. Esses dois vídeos estão linkados aqui em cima e eu vou contar pra vocês nesse vídeo porque que você que quer treinar, mas tem vergonha, não gosta de academia, deve optar por treinos em casa. E como que tudo isso aconteceu pra mim? Eu sempre fui uma pessoa assim um pouco preguiçosa, então eu sempre quis fazer exercício, ir pra academia e já tentei ir em várias academias diferentes. Então, academia grande, academia pequena de bairro, com amigos, com conhecidos, sozinha e nenhuma forma funcionava muito bem pra mim porque eu fui com muita vergonha na academia. Eu particularmente acho academia um ambiente um pouco opressor, sabe? Então, assim, parece que todo mundo lá já é bombado, já tá malhado e só você tá começando. Então, eu particularmente não me sinto muito confortável nem no ambiente, nem fazer exercício ali na frente de todo mundo. Então, eu decidi pesquisar por treinos em casa pra eu conseguir me movimentar e ficar em casa, né? Eu trabalho em casa, então pra mim seria a combinação ideal eu conseguir arranjar uma forma de me exercitar aqui em casa. E eu encontrei a plataforma do AC Fit 2 e já fazem três anos e meio que eu tô treinando em casa, utilizando a plataforma do AC Fit 2. Recentemente comecei também o módulo Burnie dentro dessa plataforma. Vou explicar de forma bem resumida pra vocês como é que funciona essa plataforma, porque eu já tenho um vídeo explicando certinho. Mas é uma plataforma com muitas aulas diferentes. Então, tem aula de HIIT, funcional, abdominal, glúteos, superiores, yoga, pilates, alongamento, dance. A gente até fica cansado de tantas opções de aulas que tem. Mas realmente é uma plataforma bem completa. Eles dividem os módulos por nível. Então, se você é iniciante, tem os exercícios próprios pra você. Se você é avançado, também tem os exercícios próprios pra você. Então, é muito legal. E um ponto que me pegou muito forte pra eu querer realmente assinar essa plataforma foi o tempo de aula. As aulas, elas têm no máximo 30 minutos. Então, são exercícios de alta intensidade que você vai fazer ali em pouco tempo, né? 30 minutos. Focando não no número de repetições, mas sim no tempo de execução do exercício. E que em 30 minutos você já vai resolver ali a sua pendência do dia de fazer exercício. Então, eu me adaptei muito bem nessa plataforma. Mas eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em treinar em casa. E eu entendo. Porque quando eu falo que eu treino em casa, o que eu ouço das pessoas? Nossa, mas como que você consegue ser tão determinada e treinar em casa? Ai, eu não conseguiria treinar em casa. Acho que eu ia ficar com preguiça. Nossa, se eu treinasse em casa, eu ia ficar enrolando o dia inteiro e não ia acabar treinando nada. Eu sei que esses questionamentos, essas desculpas, elas são comuns. Eu também já me dei algumas desculpas desse tipo. Ai, faço mais tarde, faço mais tarde, o mais tarde não chega nunca. Só que eu penso o seguinte. Primeiro, quando você quer mudar de vida, você quer fazer exercício, você já está assumindo um compromisso com você mesma. Então, você já precisa se dedicar de qualquer forma pra essa mudança acontecer. Quando você se compromete a ir numa academia, você ainda assim precisa ir até a academia. Então, tem toda essa logística de, por exemplo, você se trocar, ir até a academia, fazer seu exercício ali, seus exercícios que vão demorar mais ou menos uma hora, pelo menos, né, ali, 40 minutos, uma hora, uma hora e meia. Depois, você voltar pra sua casa. Então, tem toda essa logística que você precisa se comprometer em fazer de qualquer forma. Agora, estando em casa, você acaba ficando um pouco acomodado, mas, de qualquer forma, você vai precisar se comprometer e levantar e fazer exercício. Só que o que eu acho que é uma grande vantagem dessa plataforma do ACFIT é que você faz o treino em apenas 30 minutos. Então, mesmo que você está com preguiça, em 30 minutos, você já vai ter resolvido o seu problema. Então, você não vai precisar, ali, disponibilizar uma hora, uma hora e meia, duas horas do seu dia pra tentar melhorar a sua saúde e fazer seu exercício todos os dias. Então, isso eu acho que é uma vantagem incrível. Além disso, você também consegue treinar em qualquer lugar, porque essa plataforma você pode acessar tanto pelo site quanto pelo aplicativo. E o legal do aplicativo é que tem como você baixar algumas aulas e assistir offline. Então, por exemplo, você vai viajar e não quer deixar de treinar, você pode baixar os seus exercícios no aplicativo e treinar, literalmente, em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, eu acho que, assim, a desculpa de ''Ai, vou treinar em casa, mas eu não tenho tanta responsabilidade, assim, tanta determinação'', isso vai acontecer em qualquer lugar. Você vai pagar um ano de academia e vai três vezes, no ano inteiro. Então, assim, determinação você precisa em qualquer lugar. Mas eu vejo só vantagens treinando em casa, justamente por conta de tudo isso que eu falei. Você escolhe o horário que você quer treinar, você treina do jeito que você quiser, você nem precisa estar bem arrumada, pode estar toda descabelada, toda suada. Você pode treinar até de pijama, se você quiser. Então, assim, tem essa vantagem e, em pouquíssimo tempo, você já elimina ali o que você precisa fazer no dia. Tá, eu tô te falando sobre o AC Fit, porque é a plataforma que eu uso e que eu recomendo pra todo mundo. Todo dia eu tô lá espalhando a palavra do AC Fit 2 pras pessoas. Esse vídeo não é patrocinado, realmente, eu só quero compartilhar com vocês essa plataforma que, realmente, modificou a minha vida, porque fazem três anos e meio que eu estou fazendo exercício praticamente todos os dias. Então, pra mim, me ajudou muito, me identifiquei muito com essa plataforma. E eu acho que você deveria, pelo menos, tentar. Vou te dar mais um motivo para experimentar essa plataforma e treinar em casa com muito mais liberdade, que é o valor. Eles têm dois tipos de plano, que é o plano semestral e o plano anual. Já é diferente aí de várias academias, né? O plano semestral, ele custa menos de R$400,00. Ou seja, se você pagar todo mês aí, por seis meses, vai dar R$66,00 por mês. Menos até, né? De R$66,00 ali, é uma média. Vai dar R$60,00 e poucos por mês. Então, tem essa vantagem. E eles também têm o plano anual, que é o plano que eu assino, porque eu acho que compensa muito mais, que custa R$520,00 ali, menos de R$520,00. Tô colocando esses valores aproximados, né? Pode ter algum ajuste no valor e tudo mais. Mas vamos colocar R$520,00. R$520,00 dividido por 12 meses, você vai pagar menos de R$44,00 por mês. Que a academia você faz por R$44,00 por mês, com todos esses módulos que eu falei. HIIT, funcional, abdominal, glúteo, superiores, yoga, pilates, alongamento, dance. Inclusive, eu amo as aulas de dance. Elas são maravilhosas. Além de tudo isso que eu falei pra vocês, o que pesou muito pra mim, na minha decisão, também foi essa parte financeira. Porque acaba que você pode fazer um teste, né? Ali por seis meses, você não tem aquele compromisso de um ano inteiro, né? Pagando um negócio que você... Pode ser que você nem vá. Eu acho que vale muito a pena experimentar essa plataforma do AC Fit 2. Justamente por conta de todos esses fatores que eu já falei pra vocês. Ai, gente, eu amo. É tão divertido de fazer, sabe? Não é só assim... É cansativo? É cansativo, mas é porque você tá treinando, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito divertido. Então, foi o que deu certo pra mim. E eu espero que vocês testem. E se vocês testarem, me digam aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Eu vou deixar o link, tanto do plano anual quanto o semestral, fixados aqui embaixo no comentário. Caso você queira experimentar, ver tudo certinho lá as informações, então, o link já vai estar aqui embaixo pra você ir direto lá, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí a tomar uma decisão de como mudar de vida, ser uma pessoa mais saudável, mas sem precisar se preocupar com toda essa logística aí de academia, né? Treinando em casa. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal pra receber vídeo novo toda segunda e quarta. Me seguir também nas redes sociais, porque lá eu compartilho meu treino com vocês. Então, vai lá me seguir, porque quase todo dia eu compartilho meu treino, o treino de AC Fit, lá nos meus stories. Então, vai lá me seguir e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!